Felicidade é uma palavra que não vamos significar no vídeo de hoje, já que é tão difícil de entender o que é esse sentimento. Afinal, o que é mesmo ser feliz? Certa vez, escutei do grande jornalista William Bonner, que no país que vivemos, trabalhar com o que se ama é um privilégio. E confesso que sempre que lembro disso, fico pensando em tudo que vemos no futebol. Vinculamos sucesso profissional e realizações financeiras com felicidade, mas nem de longe isso é uma verdade absoluta. Negueba tinha tudo pelo conceito da maioria para ser infeliz, para se sentir um fracassado. Afinal, teve seu apelido ligado a um sinônimo de fracasso. A expressão Neguebinha não visava apenas diminuir a joia do Flamengo que hoje brilha no Real Madrid. Ela visava mostrar que Negueba havia sido um fracasso, era um sinônimo de insucesso. Mas como foi que o jogador, que era uma das principais joias das categorias de base do Flamengo, se tornou uma piada para os rivais, torcedores e até mesmo na imprensa, onde devia haver o respeito? Fica tranquilo que eu vou te explicar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse. É muito importante para a gente que você esteja inscrito aqui, assim a gente vê. Você realmente está gostando do nosso trabalho, beleza? Agora, chega de conversa fiada, né? E vamos lá para o vídeo. Você sonha em ter um canal de sucesso do YouTube e ganhar muito dinheiro com isso, mas não tem a ideia por onde começar? Clique no botão abaixo e adquira o método YouTube Pro agora mesmo. Agosto de 2012. O Sporting de Portugal enviou ao Flamengo uma proposta pelo atacante Guilherme. Sim, o atacante Guilherme que você conhece como Negeba. Só que o jogador recusou a proposta. Ele queria continuar no Flamengo. Era a cria da casa e sonhava em um dia brilhar com a camisa rubro-negra e se tornar um ídolo da nação. E isso bem podia ter sido verdade, viu? Mas quem é que pode controlar tudo o que acontece no futebol ou na vida? Guilherme Ferreira Pinto, mais conhecido como Negeba, nasceu no Rio de Janeiro em 7 de abril de 1992. O Negeba começou a sua história com a bola não nos gramados, e sim no salão. Era um jogador das quadras quando depois foi para os gramados já nas categorias de base do Flamengo. Era uma joia das categorias de base do Mengão. E não por amizade ou por força de empresário, nada disso. Era pelo que ele demonstrava em campo nas categorias de base. Sempre foi destaque e em 2010, Luxemburgo, que já promoveu outros tantos jogadores, subiu Negeba aos profissionais. A humildade do Negeba, o jeito e a história de menino pobre que encontrou no futebol uma saída para a vida dos sonhos, jogar pelo Flamengo, tornaram ele logo muito cedo um xodó da nação flamenguista. Tanto que recebeu apelidos como Alegria nas Pernas, o próprio Negeba e até o novo Isidoro. O atacante começou muito bem no profissional e era um queridinho da torcida, e também de Luxemburgo. E quando o Flamengo trocou Luxemburgo por Joel Santana, ele logo também virou o xodó do Papai Joel. E não era só no Flamengo, ele também chegou à seleção brasileira, onde disputou o Mundial Sub-20 com a camisa mais pesada do mundo. A vida do Negeba era uma festa e uma alegria só no Flamengo. Só que o Flamengo, em campo, coletivamente, vivia um momento muito complicado. E o Flamengo não é brincadeira, nem é bagunça. Bom, a bem da verdade, no momento, até podia ser uma bagunça, mas nunca foi brincadeira. E o Negeba, mesmo vendo um ambiente pesado, como estava o rubro-negro em 2012, não quis deixar o time para ir para a Europa. Quis continuar no Flamengo. Afinal, mesmo o Flamengo mal, ainda é maior do que o Sporting, né? Me desculpem, meus amigos portugueses. E o Flamengo, buscando uma melhora em campo, trocou mais uma vez de professor. Sai Joel Santana, entra Dorival Júnior. E olha, o Negeba começou bem, mas caiu muito de rendimento com Dorival. Pesou a pressão, pesou a cobrança, pesou a responsabilidade. Errou feio num jogo contra o Santos e perdeu de vez o espaço no rubro-negro. O Flamengo tentou negociar o jogador com o Havaí, mas o Negeba não topou a negociação. O jogador, então, foi negociado com o São Paulo, o meu tricolor. Chegaria ao São Paulo em janeiro de 2013. Tava ansioso e queria mostrar trabalho no novo clube. Mas assim que chegou, sofreu uma lesão no joelho e precisou ficar oito meses fora dos gramados. Ligamento cruzado e joelho sempre é complicado, principalmente para jogador de velocidade. Ele só conseguiu estrear pelo São Paulo em setembro, participou de apenas cinco jogos. E o São Paulo, com o time já fechado, acabou devolvendo o jogador ao Flamengo sem exercer a opção de compra do atacante, que girava em torno de 3 milhões e meio de euros. E a partir dali, rapaziada, a carreira do Negeba nunca mais seria a mesma. Mesmo que o Negeba tivesse ali apenas 22 anos, não interessava mais. Aos rivais, ele estava marcado como um fracasso. Ao flamenguista, o Negeba era uma decepção pelo que ele se tornou. Não deu certo no Flamengo, não deu certo no São Paulo, não vai dar certo em lugar nenhum, era o que diziam. Mas parece que muitos esquecem que o Negeba, naquele Flamengo de 2012, estava num time que brigou contra o rebaixamento. No São Paulo, em 2013, onde ele passou oito meses afastado por uma lesão de joelho e depois voltou já no final da temporada, também encontrou o São Paulo, que brigava contra o rebaixamento. O Negeba, depois disso, teve alguns jogos no Flamengo de 2014, mas não foi muito mais aproveitado. Em 2015, foi para o Curitiba e no coxa, inclusive, se reencontrou, apesar das polêmicas que ele se envolveu. A maior delas, com certeza, foi quando sua esposa, através das redes sociais, acusou o jogador de extrapolar na bebida e que era essa a grande responsável pela queda de rendimento do jogador. O Negeba, apesar das polêmicas, foi muito bem no coxa. Jogou bem o Atletiba e você sabe, o clássico é sempre um campeonato à parte. Por isso, foi negociado com o Grêmio e aquela era uma grande chance na carreira do Negeba. Mas ele, infelizmente, acabou desperdiçando, não foi bem no Grêmio. E depois disso, rodou por vários clubes, como o Atlético Goianiense, Ponte Preta, Londrina, onde fez alguns bons jogos e então fez uma ponte para fora do país. Foi jogar na Coreia do Sul. E o Negeba até voltou ao Brasil, foi em 2022, para jogar pelo Criciúma. Só que a passagem do jogador no futebol brasileiro foi curta e ele voltou, então, a jogar no futebol asiático. Dessa vez, foi para o Porte, da Tailândia. Nos campos de várzea ou nos debates, em mesas de bares sobre futebol, é muito comum a gente ver as pessoas vinculando o Negeba a um fracassado. Então, me vem na cabeça a frase de William Bonner, que diz que trabalhar com o que se ama no país que vivemos é um grande privilégio. E você, meu amigo, pode dizer o que quiser, mas nunca vai conseguir definir o que é felicidade, não para o outro. E como podemos, então, taxar que Negeba, o menino que cresceu na favela, lutou pelos seus objetivos, errando ou acertando, conseguiu chegar onde tantos dos seus críticos que lhe apontam os dedos, jamais tiveram sequer a coragem de tentar. O Negeba jogou no Flamengo, no São Paulo, no Grêmio, Seleção Brasileira e tantos outros clubes. É campeão, tem o seu nome na história, recusou o esporte de Portugal. E hoje, aos 31 anos, é uma estrela do futebol no outro lado do mundo. Ah, mas é no Porte Futebol Clube da Tailândia. Sim, é lá mesmo. E com todo respeito, você, craque, jogou onde? O Negeba poderia ter sido mais no futebol? Talvez sim, talvez não. O que eu sei é que o Negeba é o que ele é, carne e osso, com erros e acertos, qualidades e defeitos. E que, como eu, você, Vinícius Júnior e tantos outros, também merece respeito. Mas e você, torcedor? Se lembra do Negeba? Acha que ele foi muito injustiçado durante os anos? Acha que a lesão no joelho atrapalhou a carreira dele? Ou foram fatores extra-campo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Outro jogador que também recebeu muito hate da torcida, principalmente do Flamengo nesse caso, foi o Lincoln. Você se lembra dele? A gente fez um vídeo falando sobre a situação do jogador. Clica aqui que eu vou te explicar melhor o que aconteceu com o Lincoln e a forma que ele deixou o Flamengo.